Ok Enfim Puxaram a UAV, eles puxaram tudo Contrato completo, todos os suprimentos estão localizados Bora lá A gente está aqui na máquina Que piada Não, eu estou com 2, estou com 2 Ah, eu estou com 1 aí, pô Ah, eu peguei meu free load Minha bazooka Deixa eu dar o bala aqui, piada Não, eu estou cheio Pia, eu vou subir aqui Que estranho aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vem aqui para trás Pia Nesse lugar aberto, o que que é um perigo, esses caras hackeados aqui, é morte na serra por mais Vamos lá para cima, vocês passaram aqui, olha o quebrado aqui, olha a casinha, os vidros, olha que está quebrado Bora cuidado aí, caçando os caras ai, que doido, o que que é isso aqui será que era? você faz parte do lado que a mina lá né velho tem as minas no mapa aí ó você vai pra entrar na mina pô você colocou as minas aí mas não abriu as minas em nenhuma das minas ainda pô e aí e aí e aí não quer porque a montanha lá na Talvez, né? Como é que eu estou ouvindo aqui? Tem cara aqui! Você eliminou o objetivo mais querido, bom trabalho! Dois sacos para mim, que piado. Deixa eu aguentar, deixa eu aguentar. Você tem o gaso que está indo! A gente passou do lado de lá. Estou vencendo a árvore, ele está mirando para mim. Ele está mirando em mim já, velho! Vamos para trás, vai para trás e vai para o strike aí. Ele está lançado aqui não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha isso, velho! É, tinha cara lá atrás! O negócio é, velho! Tem que ir mais devagar aí! Fica lá para trás! Pode ser que tinha gente vindo atrás de nós! Veio o reizinho e veio os caras de sniper lá! Dois caras que tinham lá! Olha lá, eles mataram os dois! Matou eu! Uhum! Tem que dar uma cuidado que no final é isso aí! Porque a gente vai e fica no meio das tretas não! Tem! A casa do Meador vem vendendo aí... 450 mil! A casa do Meador vem vendendo aí! Tem uma amiga! Olha aí! com certeza é a casa de brasileiros uma churrasqueira com fundão de lenha, tudo lá de fora não me atrai não se inscreva no canal . . . . . . . . . Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. . 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 O gás está chegando em sua posição, vá para a zona de segurança. O soldado inimigo está chegando. O objetivo principal é o atleta. O target está chegando, vamos começar. O soldado inimigo está chegando ao vivo. Se você está lá, você pode ver a sua transação lá também. Vamos lá na hora e você está junto lá do lado. O cara abriu a porta para cá. Tem cara em cima aqui. Tem cara em cima de nós. Dois caras. Eu vou subir aqui. O cara jogou o avião aí pior. Sim. Eu estou tentando subir. Eu estou tentando subir. Mas tem mais cara ainda. Caramba, vai. Para eu passar a ir de todos os lados. Na hora, peguei. Eu vou subir o se. Alguém. Eu estou tentando subir. O que foi? Eu estou tentando subir. E...